Olá! Neste vídeo, vou ensinar a jogar na quina, utilizando o método revolucionário. Mas antes, eu te peço que se inscreva e dê um jóia no vídeo. E compartilhe com os amigos. Nesse método, você jogará utilizando todas as dezenas disponíveis na quina. Você sempre acertará alguma dezena, ou quem sabe um terno, ou, quem sabe a tão sonhada quina. Você precisará de 16 volantes da quina, que você irá marcar conforme aparece no vídeo. O total que você vai gastar hoje no jogo será de 2 reais vezes 16 igual 32 reais. Pode ser que tenha um aumento algum dia. Mas não será muito, não é tanto, pra você reforçar muito as possibilidades de ganhar o tão sonhado prêmio. Afinal, você estará jogando em todas as dezenas da quina. O que você está esperando? Comece já a fazer os seus jogos. Aproveite enquanto este vídeo está no ar. Boas apostas.